Consideramos quatro fontes da ética, quatro princípios fundamentais, e vamos considerar quatro ideais comuns. Todo discurso ético, toda preocupação moral, tem a ver com sonhos, com ideais. Eles são como as estrelas, nós nunca as alcançamos, mas são elas que orientam os navegantes e tornam belas as nossas noites. Por isso, o ideal sempre é um estímulo para o aperfeiçoamento e um crescimento em aberto cada vez mais profundo. O ideal importante para os dias de hoje é o bem comum. Essa categoria do bem comum, ela foi lançada ao limbo. Quase ninguém fala do bem comum. Cada um fala do seu bem particular, da sua família, do seu negócio, das suas preocupações. Mas hoje nós somos confrontados com o bem comum da humanidade. Quem vai cuidar do aquecimento global? Quem vai cuidar do conjunto dos ecossistemas que permitem a vida e a reprodução da vida? Quem vai cuidar da humanidade? Podemos até perguntar a quem pertence a terra. A terra não pertence aos grandes banqueiros, aos milionários. A terra é um dom que o universo nos deu. A terra pertence a Deus. E nós somos hospedeiros nessa terra. E a nossa função é fazer que a terra possa ser aquela que acolhe a todos e que possa realizar as bases fundamentais necessárias para a felicidade humana. O que é o bem comum? Na sua infraestrutura é oferecer aquelas condições necessárias para a vida, como é a alimentação, como é a segurança, como é a educação, como é o lazer. Mas não só. Também aquelas coisas humanísticas. Permitir que as pessoas tenham autoestima, possam ser respeitadas, possam ser valorizadas, que possam realizar a sua biografia e plasmar a sua própria vida. Tudo isso compõe o bem comum. E todos os seres humanos têm direito a isso. Mas o bem comum não se restringe aos seres humanos. Nós somos um elo da cadeia da vida. Então o bem comum tem que incluir o bem das plantas, dos animais, dos ecossistemas, porque nós formamos essa grande totalidade. Um outro ideal é a justa medida. Se há uma coisa que a nossa sociedade moderna não tem, é a justa medida. Porque ela explora de forma ilimitada todos os recursos da terra. Favorece um consumo ilimitado que atinge pequenas elites da humanidade. E nós somos excessivos em tudo. Na violência, nas guerras, na propaganda. Nós colocamos o desejo no centro mais do que a vontade de viver e de conviver. Então a justa medida é aquela sabedoria que fica entre o mais e o menos. Que especialmente nas questões da tecnologia, na salvaguarda do processo de desenvolvimento, se coloca essa questão. Quanto de intervenção eu posso fazer na natureza, sem prejudicar a natureza. E conseguir aqueles benefícios necessários para a nossa vida. Aí temos que medir de forma sutil a força e o benefício dessa força. E nós sabemos hoje pela nova cosmologia que a justa medida foi a grande lei do universo. Se a gravidade tivesse sido muito forte, ela atrairia todos os seres e haveria explosões sobre explosões. Se a gravidade fosse muito fraca, a matéria teria se difundido e não seria capaz de se condensar. Não teríamos estrelas, não teríamos elementos, não teríamos a vida. Então a justa medida é a sabedoria que faz com que nós saibamos encontrar o caminho do meio. E assim satisfazer a todos, sem prejudicar a ninguém. Um outro ideal importante é a sustentabilidade necessária. Sustentabilidade é uma categoria básica em toda a reflexão moderna do desenvolvimento e das reflexões sobre o planeta. O que diz a sustentabilidade? Que nós devemos usar os recursos de tal maneira que eles satisfaçam nossas necessidades sem danificar o capital natural. E ao mesmo tempo que tenhamos um olho para as gerações que vêm depois de nós. Porque elas também têm direito de herdar uma vida saudável. Elas também habitam nesse planeta e são co-donas de todas as coisas, junto com os demais seres. Então a sustentabilidade hoje não deve ser restringida apenas ao desenvolvimento. Mas o fundamental é que haja uma sociedade sustentável. Isto é, com os recursos que temos, quanto de bem-estar posso dar aos cidadãos? A sustentabilidade deve atender, por exemplo, a caatinga. Como sobreviver de tal maneira com a caatinga, com esse bioma que implica a carência de chuvas, que implica longos tempos de seca e, simultaneamente, fazer com que seja sustentável? Que ela possa se reproduzir na sua vegetação, na sua biodiversidade, que garante ao ser humano a felicidade naquele ecossistema. É o grande desafio que a sustentabilidade hoje lança ao planeta inteiro. Como fazer que o planeta, profundamente degradado, possa reproduzir a vida e criar todas aquelas condições ecológicas para que a cadeia da vida, todos os seres, possam coexistir junto conosco e juntos fazermos essa aventura terrenal e cósmica. E, finalmente, o importante é termos um consumo solidário e responsável. É um outro grande ideal. Nós somos seres que consumimos, porque necessitamos viver. Agora ocorre que 20% da humanidade consome 80% dos recursos e bens da natureza. Então, por um lado, tem aqueles que têm e que comem até fartar-se. E tem, do outro lado, aqueles que não têm e passam todo tipo de necessidades. Então, o desafio é termos um consumo humano que seja solidário. Isso impõe a nós um certo sacrifício, ter menos para que todos possam ter mais. Ter menos para viver melhor. E nós não viveríamos melhor sabendo que, do nosso lado, há milhões e milhões que passam fome, que têm sede, não têm casa, não têm cultura. Então, o ser humano tem essa necessidade da compaixão, do sentimento, que é a base dessa felicidade, que não pode ser comprada no mercado, no shopping, mas que vive dessa profunda solidariedade. Desse sentimento humano de tratar humanamente todos os seres humanos. Então, nós queremos consumir. E com certa abundância. Mas só seremos realmente humanos se criarmos as condições para que todos possam consumir, que eu acho o grande dialético do governo Lula, permitir que todas as pessoas com a cesta básica possam comer pelo menos três vezes ao dia. Então, a vida não só fica alimentada. Uma vida feliz, uma vida quebradinha. Então, uma vida feliz, uma vida quebradinha. ... Legenda Adriana Zanotto